Fala pessoal do canal Pomariflores Peço pra você aí já deixar o seu like Você vai gostar muito aí desse vídeo Se você não é inscrito, se inscreve aí Clica no sininho pra receber notificações Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz aqui Essa horta vertical aqui Eu coloquei só pimentão nela pessoal Como vocês viram aí no começo Pra quem já é inscrito, que eu fiz um vídeo aí Da horta suspensa Eu tive essa ideia aqui, aproveitando O confinamento E se vocês querem ver como que eu fiz aí Que tipo de material eu usei É só você ficar no vídeo aí Eu vou mostrar passo a passo Como eu fiz essa horta vertical, beleza? Aqui Já fiz a primeira rega aqui Deixa eu mostrar pro lado de cá Aqui pessoal, ó Que bacana, né? Já pensou? Depois de um tempo aqui Ficar tudo produzindo pimentão Eu coloquei ela embaixo aqui da minha cobertura Com passagem de luz aqui Na telha transparente Deixa eu mostrar mais um detalhe aqui pra vocês Se você quer ver como eu fiz aí É só assistir até o final do vídeo, beleza? Então se você gostou aí da ideia Se tiver alguma dúvida Deixa nos comentários aí Compartilhe o vídeo Fala pessoal do canal Pomora e Flores Antes de começar o vídeo já peço pra você deixar o seu like Se inscrever no canal Pra você que não é inscrito ainda Você vai gostar muito desse vídeo Particularmente um dos vídeos aqui mais interessantes do canal É... vou mostrar pra você como fazer uma horta vertical Usando esse cano de PVC aqui De 100mm E como que eu fiz esses encaixes aqui pra poder colocar as mudas Como nós estamos nesse período aqui agora Que todo mundo não queria de estar confinado dentro de casa Eu não consegui As outras partes aqui Pra poder colocar nessas três aqui em cima Daí eu usei esse EVA Que eu tinha aqui em casa Com um pedacinho de outro cano aqui Pra poder fazer a parte de cima Então pessoal É... deixa eu mostrar pra vocês Eu fiz o seguinte Eu peguei aquele galão de água sanitária Vou tirar aqui pra vocês verem Ele fica bem firme Vou ter que pausar aqui pessoal Só um minuto Aqui pessoal Eu peguei aquela alça do galão de água sanitária E cortei E fiz duas partes dessa com cada alça E eu pego e encaixo aqui Esse furo aqui pessoal Eu fiz com ferro quente aqui Vou mostrar pra vocês aqui Um... um tubo de metalão Aqui ó Eu aqueci ele No fogo E fui furando Na medida Entre 20... é... 20cm cada um Então a partir do... do topo aqui do cano de 100mm Eu fui furando Nessa reta aqui 20cm... 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 eu fiz 7 furos 3... 4... 5... 6... 7... e nesse lado de cá pessoal Eu intercalei Comecei... comecei no meio do... 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 de cá Fiz mais... 6 furos Como eu disse anteriormente Faltou aqui pra poder... fazer aqui Esse... é... eu não tinha mais cano... é... galão pra fazer a... pra cortar a alça Daí esse aqui Eu até peguei de amaciante Mas não deu muito certo Então eu usei esse reforço de EVA que eu tinha aqui Então pessoal Esse aqui é a estrutura O cano tem... o cano é de 100mm Tem por volta de 2m O que que vai ter mais dentro dele pessoal Aqui... esse aqui ó... é a parte 1 por onde eu vou colocar a água Eu fiz... é... um pouco mais alto Do que o cano ali Deve estar com 2,20m mais ou menos E fui fazendo furinho Nesse caso aqui eu usei a furadeira pessoal Eu fui marcando mais ou menos ó... Pra você ver a distância que tá... Aqui que vai ficar muda Um furinho E outro furinho pra cá E fui fazendo pessoal Até... onde vai ali mais ou menos Onde vai terminar ali Porque é uma altura Pros cachorros aqui não... não quererem destruir as plantas No final pessoal Deixa eu virar aqui pra vocês Bom... no final eu coloquei esse... Tampão de 3 quartos aqui marrom Só colei ele aqui Dei uma lixadinha Só pra poder que... é... pra que a água fique parada aqui Pra alimentar as raízes Beleza? Então... e por último Eu vou colocar dentro dessa lata aqui De leite Dessa de criança Leite não Pra ficar lá no fundo Do cano E depois Que eu travar ela aqui Eu vou colocar ela dentro Então pessoal Eu vou colocar a terra Até aqui Uma terra do quintal mesmo E a partir daqui Eu vou preencher com essa terra Que eu preparei aqui Essa terra aqui Ela tem... ela tem substrato Tá com uns 60% aí de substrato Acho que uns 50% de substrato 30% de terra E 20% de adubo orgânico Pessoal A ideia é colocar ela aqui Até... aqui em cima E preenchendo aqui Todos os espaços do cano Beleza? Então... Como você já viu no começo aí Ela completinha Não tem segredo Não tem segredo Tudo material reciclado Eu tinha esse cano em casa É... você pode até colocar mais aqui Ao invés de colocar no... Do lado do outro Você pode colocar 3 camadas aqui Eu acho que não vai ter problema nenhum A minha ideia aqui É plantar os pimentões aqui O amarelo Como você viu aí no começo do vídeo O pimentão amarelo E o vermelho Mas você pode plantar morango O que você quiser aqui Beleza? Depois de pronto De pronto Eu vou fixar ela em algum canto aqui Que não fique esbarrando nas mudas Então se você chegou até o final desse vídeo aí Deixe seu like Se inscreva no canal E aí um abraço a todos aí Fiquem em casa hein pessoal Valeu Até o próximo vídeo E aí